E é isso aí pessoal, eu sou o Kuroda E eu sou a Brivisnana E essas são as notícias da semana Anime Friends em São Paulo chegando nos dias 8, 9 e 10 de julho E Anime Friends no Rio chegando nos dias 16 e 17 de julho Não esqueça que você já pode comprar o seu ingresso através do site da Ticket360 Lá você já pode comprar o seu ingresso para o sábado e domingo Tanto do Anime Friends São Paulo quanto do Anime Friends Rio E é isso, vocês viram que semana passada nós anunciamos dois especiais de dublagem Um de One Piece e o outro de Attack on Titan E tivemos um vídeo muito legal feito pelo Bruno Sangregório O Levi de Attack on Titan E hoje, olha só que legal a mensagem do Glauco Marques Ele que é dublador do Zoro, diretor da série Fala meu amigo Kuroda, e aí gente? Glauco Marques aqui, dublador do Zoro de One Piece e diretor da série também Eu quero convidar todos vocês para o dia 9 de julho na Anime Friends Num painel de One Piece que vai ter lá, bem bacana, onde a gente vai poder bater um papo Responder perguntas para vocês e eu vou estar junto dos meus amigos, companheiros de série Adriana Tatini e Carol Valença E eu espero vocês todos lá Um beijo e abraço para todo mundo Fui! Ai que legal Ó, a Bruna até suspirou aqui com esse vídeo do Glauco Muito obrigado, um abraço para você e a gente se vê em julho Além disso, você caravanista, você também que vem de caravana Procure o caravanista da sua região e fale para ele mandar um e-mail para caravanas Arroba marodivision.com.br O pessoal da organização quer falar com vocês, organizadores de caravanas Fiquem ligados E tivemos o Tada Ricaru no Coachella E mais uma apresentação especial De quem será, hein? A diva do J-pop, o Tada Ricaru Se apresentou no Coachella Valley Music and Arts Festival Ela subiu ao palco apresentando as músicas Simple and Clean First Love, Face My Fears e Automatic Após uma breve pausa, ela reaparece para estrear uma nova música, Tea A música é uma colaboração com o rapper indonésio Warren Hué Essa edição do festival já estava sendo elogiada pela variedade de artistas E a valorização dos músicos estrangeiros Tivemos a Nita, Jackson Wang e uma surpresa das rainhas do K-pop Sim, Tea N1 reapareceu, gente Após seis anos, o público pôde ver Ciel, Park Boon e Sandária Gentinha em cima dos palcos Mas não pense que foram só os fãs que se emocionaram com o momento Em seu Instagram, Ciel postou uma declaração emocionada sobre o momento Gente, de verdade, eu nem cristei o que eu estava vendo Foi um momento muito mágico e histórico pra mim E aí, você surtou também com esse acontecimento maravilhoso no Coachella? Conta pra gente! E tem quadrinho nacional transformado em filme pela Netflix O quadrinho brasileiro Samurai Shiro, de Danilo Beirute Foi transformado no filme A Princesa da Yakuza O filme estreou essa semana na Netflix O longa é uma coprodução entre Brasil, Estados Unidos e Japão O filme foi filmado todo em inglês Mas a história e as filmagens aconteceram em São Paulo Na história, você conhece a Akimi Filho de um antigo chefe da Yakuza Enviada pra São Paulo ainda bebê após a morte do pai Criada no Brasil como uma órfã Ela descobre sobre seu passado E passa a ser perseguida pela Yakuza Que quer vê-la morta E você pode assistir esse filme no áudio original em inglês Ou versões dubladas em português Ou em japonês Muito legal! E você, gostou? E os mangás de Junji Ito chegam ao Brasil em breve! Nós já falamos sobre o mangá de terror Junji Ito aqui E ele participou da Bienal do Rio ano passado E agora a editora Pipoca e Nankin Anunciou que trará mais 5 títulos do autor para o Brasil E a previsão é que esses mangás cheguem em 2023 E você, gosta de mangás de terror? Pronto! E nem parece que eu falei sobre Ultraman semana passada Que essa semana eu vou falar de novo A segunda temporada da série Ultraman Mal estreou na Netflix Com apenas 6 episódios E já saiu um trailer Da terceira e última temporada Sim! A série está prevista para 2023 E a produtora lançou um teaser Onde mostra Ultraman deitado no chão Que por sinal Também é muito parecida Com o último episódio Da série clássica de Ultraman Onde Ultraman também se encontra assim No chão Muito curioso Mas pera! Que essa não é a notícia sobre Ultraman de hoje O filme Shin Ultraman de Hideaki Anno Ganha um novo trailer O roteirista e produtor Hideaki Anno Está construindo esse mundo Shin, né? Neo Genesis Evangelion Twice Upon a Time Shin Ultraman Shin Godzilla E Shin Kamen Rider E agora você pode conferir trechos Do Shin Ultraman Como nós já dissemos antes Um dos destaques desse filme É o ator Hidetoshi Nishijima Astro principal do filme Drive My Car Vencedor do Oscar 2022 Como o melhor filme estrangeiro O filme tem estreia prevista para maio E eu estou muito esperançoso De poder ver este filme aqui no Brasil E você Vai querer assistir? Essas foram as notícias da semana Eu sou a Briu Viznana É isso Eu sou o Kuroda Até o próximo vídeo E tchau E os mangás de... E os mangás de... Eu estou travando hoje Foi mal E tivemos que cara E cara De novo Eu estou muito louca, velho Eu estou ligada Eu estou muito louca Falei que é louco De novo O Roberto não descontra a mim Para te pedir Não sei Tchau Tchau E aí